Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo da toalha Lago do Cisnei. Nós estamos na carreira 73. Na carreira anterior, nós terminamos com sete pontos altos e esses sete pontos altos teve um aumento no começo e no fim da carreira. Agora, vamos à carreira 73 e na carreira 73 vai ter um aumento também de um bloquinho. Então, são seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu vou contar a próxima, não a que está na agulha. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta argolinha, eu inicio o meu ponto alto. Fazendo um total de dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bloquinhos. Um, três, três, quatro, cinco, cinco, seis, dez pontos altos. Dois bloquinhos, quatro pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, 31 pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, quarenta e nove pontos altos, dois bloquinhos, quarenta e nove pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, três bloquinhos, sete pontos altos, dois bloquinhos, trinta e um pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, dez pontos altos, três bloquinhos, vinte e oito pontos altos, cinco bloquinhos e agora nós temos que fazer dez pontos altos. Eu fiz já sete que coube aqui, agora restam três, dando as duas laçadas, vou aqui na argolinha, na última que eu fiz, do último ponto alto, tiro, tiro uma, tiro de novo e puxo. Puxo, dou as duas laçadas, vou aqui no próximo, no último que eu acabei de fazer e vou lá, tiro uma, tiro duas e puxo. Pronto, dou as duas laçadas. Pronto, dou as duas laçadas, vou no pezinho, aí é um pouco chatinho para entrar, mas não entrou não, gente. Aí agora sim, ó, tiro uma, tiro duas e puxo. Pronto, gente, eu fiz os dez pontos altos, isso aqui depois eu vou acertar porque na hora que eu entrei ele pegou meio larguinho. Mais, são dez pontos altos, teve um aumento de um bloquinho, três pontos altos, se vocês quiserem podem fazer da outra forma, faz as seis correntinhas, na quinta pega e fecha aqui, depois volta em ponto baixíssimo. Eu quero agradecer a todos os comentários que eu estou recebendo, a todas as curtidas, a todos os inscritos que estão aparecendo aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.